O Estação Mulher hoje vai conversar com a Rita Mendes. A Rita Mendes é uma brasileira que está concorrendo ao cargo de vereadora em Brockton. E ela já passou pelas primárias e agora ela vai para a eleição no dia 5 de novembro. Tudo bem, Rita? Tudo bem. Muito obrigada por me ter no seu programa. Imagina, é um prazer a gente ter uma brasileira entrando na política. Isso é muito legal. Me diga, primeiro, quem é Rita Mendes? Há quanto tempo você está aqui? De onde você é no Brasil? O que você faz? Muito boa a pergunta. Então, eu sou, como uma boa mineira, também sou de Minas Gerais, no Brasil, de conselheiro reina. E eu vim para os Estados Unidos quando eu era criança. Eu tinha 12 anos na época. Então, vim igual todo mundo. Não sabia falar inglês. E aí, eu fui para as escolas públicas para poder aprender a falar inglês. E hoje, eu sou advogada de imigração, de família, aqui na cidade de Brockton. E também trabalho com imobiliária. Sou corretora desde a época de mais de 10 anos. Desde 2005, que eu vendo casas também. E agora estamos aí, nessa corrida, nessa jornada, para poder me tornar a primeira brasileira vereadora de Brockton. Maravilha. A gente tem uma população aí brasileira, não tem? Tem a população brasileira. Mas, aqui em Brockton, se eu for depender da população brasileira, não é, obviamente, suficiente para poder estar me elegendo. Não é, não é, poca nessa questão. Por questão de documentação, quem já fez a cidadania e tudo. Então, nós estamos contando mais com a população cabo-pertiana. Que muitos já são cidadãos e gostam muito de brasileiros. Estão me aceitando muito bem no meio deles e me dando total apoio nessa campanha. Que legal. Você seria a primeira de língua portuguesa eleita em Brockton? Ou tem outras pessoas já na política? Na política, agora atualmente na cidade de Brockton, eles têm um vereador que, na verdade, hoje é o prefeito da cidade, porque o prefeito faleceu esse ano, então ele virou prefeito interino, que é o Moisés Rodrigues, que é um cabertiano de língua portuguesa, que hoje está atuando como prefeito, mas está concorrendo à reeleição como vereador para o ano de 2020. Então, de mulher, eu penso que você é a primeira mulher de língua portuguesa para estar sendo eleita em um cargo de vereadora na cidade, sim, mas de homem já tem o Moisés Rodrigues, que é vereadora atualmente, na verdade, agora já é prefeito. Legal. Rita, você disse que veio com 12 anos para cá, você deve ter vindo com a sua família, com seus pais, né? Foi difícil para você, e você foi morar onde? Em Brockton mesmo? Eu moro em Brockton, sim, já há bastante anos, eu formei na Rascut e Brockton em 2002, mas quando eu vim para os Estados Unidos, a minha mãe já morava nos Estados Unidos desde 88, e eu nunca morei com meu pai, porque eles eram separados, então, na verdade, eu morava no Brasil, na casa de parentes, avós, enfim, aí quando eu fiz 12 anos, a minha mãe resolveu me trazer junto com os meus irmãos para poder estar vindo para os Estados Unidos, mas ela já morava aqui muitos anos antes de mim. E foi difícil para você essa transição? A escola, você não sabia a língua? Eu imagino que você encontrou muita gente que falava português na escola, né? Nessa época, quando eu cheguei, não tinha tantas pessoas que falavam português, depois começou a chegar mais, e aí eu comecei a ser intérprete das pessoas para poder estar ajudando, de língua portuguesa para poder estar ajudando. Mas, sim, quando eu cheguei, foi muito difícil, e quando eu fiz 16 anos também, a minha mãe teve que regressar ao Brasil, e acabou que eu fiquei sozinha. Aí eu fiquei sozinha, sem guardião, sem ninguém, continuando estudando na high school, tendo que trabalhar no Dunkin' Donuts até 11 horas, meia-noite, fechando, e no outro dia cedo, estando na escola de novo. Então, sim, passei por todas as dificuldades que o imigrante passa aqui nessa terra, e tendo que lutar muito mesmo para conseguir chegar a algum lugar. E com 16 anos você morava sozinha, Rita? Na verdade, foi. A minha mãe alugou um quarto, aí eu fiquei num quarto alugado na casa de uma amiga dela, mas não tinha ninguém para ser responsável por mim, porque eu tinha 16 anos, e as pessoas ficaram meio assim, que não queria se responsabilizar por uma adolescente. E a minha mãe não tinha como ficar aqui, teve que voltar ao Brasil, e aí eu fiquei sozinha, exatamente. E aí na escola, a minha conselheira que me acolheu e me ajudou para que eu pudesse continuar a escola sem parar, e ainda me colocou na Community College, na Massachusetts, e ainda conseguiu bolsa para mim. Então, eu consegui continuar a escola ainda com bolsa de estudo ainda. O que que isso fez? Levou você a amadurecer mais rápido? Levou você a entender melhor a experiência de imigração? Teve alguma reflexão, algum impacto na sua decisão de entrar na política? Exato. É muito boa pergunta. Na verdade, sim. Quando eu olho na trajetória da minha vida, e de onde eu vim, de onde que eu saí, e onde que eu estou hoje, tanto nas questões da minha carreira profissional, e também nas questões que eu estou passando na área da política, eu vi que realmente, para mim, poder estar podendo ajudar mais a comunidade, ajudar mais as pessoas, é realmente entrando na política, não tem outra forma. É poder dar voz às pessoas, aquelas que, como eu, quando eu cheguei aqui, não tinha voz, não tinha ninguém para poder representar, para poder estar falando em pró, e eu poder estar ali representando essas pessoas. E hoje eu quero mandar essa mensagem para os jovens, para os adolescentes, muitas vezes que vêm do Brasil, que estão sozinhos aqui, porque tem muitos, que não só como eu, que também estão aqui sozinhos, sem ter guardião, sem ter ninguém, e acham que tem que entrar na vida errada por algum motivo. Não. Eu tinha todos os motivos, se eu quisesse, para poder estar fazendo tudo errado. Mas eu sempre fui fazer as coisas certas, porque eu acreditei que nós estamos na terra da oportunidade. Nós estamos aqui nos Estados Unidos, nós podemos trabalhar, independente da dificuldade na vida, nós podemos conseguir chegar lá. É só a gente determinar e colocar isso no coração. E eu quero realmente passar essas mensagens para as pessoas, para não desistir, para poder estar ali, trabalhando e lutando, independente da dificuldade, que a gente consegue sim. E o que é a sua plataforma? Quais são as suas prioridades, se você for eleita? Sim. Prioridade, obviamente, é na área da escola. A cidade de Brockton está passando para uma fase onde a escola foi cortada, a verba do Estado foi cortada muito grande aqui da cidade. Então, nós somos uma cidade onde vêm muitas pessoas que não falam inglês, muitas pessoas de língua portuguesa, que sejam capotentianos, que sejam haitianos. Então, tem muitas etnias aqui na cidade de Brockton, é uma cidade muito diversificada. E quando vão para a escola, para ter todo esse acesso, todo esse recurso de segunda língua, inglês e segunda língua, então a escola está gastando muito mais com esses alunos, está ficando muito sobrecarregada, muito cheia, e não está tendo todos os recursos necessários do Estado. Então, eu sei como vereadora, nós não podemos, na verdade, estar indo no Estado e estar pedindo mais a verba, mas nós podemos estar auxiliando e dando as ferramentas necessárias para o prefeito, para que ele possa estar tentando pegar mais verba, realocando as verbas da cidade, para ter certeza que na área escolar eles vão estar tendo o ensino que precisa, para poder acelerar na vida e estar indo fazendo uma faculdade, não estar deixando de formar na high school, enfim, estar prosseguindo para poder ter a carreira. E nós temos que começar a Deus de novo na escola. E quando nós começamos a treinar os nossos alunos na escola, aí a gente vai melhorar também na segurança, porque a cidade de Brockton também é uma cidade muito violenta. Então, é uma área que precisa muito ser trabalhada, a questão da segurança. Então, são dois fatores que realmente precisam ser olhados, com o olhar da minoria mesmo, como o olhar que nós passamos como imigrante. Questão de escola, se nós estamos tendo todos os recursos necessários quando mandamos nossos alunos para a escola, nossos filhos para a escola. E a questão também da segurança, que é uma coisa muito importante aqui na cidade, que a segurança, que todo mundo está preocupado com a questão de segurança. Você é a favor da educação bilingue? Sim, a educação, as crianças têm que ter a educação, não somente em inglês, mas em outros idiomas, porque hoje o mundo está globalizado. Se você fala só uma língua, já diminui ali no futuro o teu recurso de poder estar ganhando mais. Então, eu não acredito que a criança deva perder a sua língua materna, tem que estar continuando, tem que ter outras línguas, outros idiomas. Enfim, está oferecendo o máximo e não está diminuindo. Está sempre aumentando o leque, porque é no futuro que vai ter a oportunidade para essas crianças. Então, sim, é muito importante e nós precisamos continuar com educação bilingue e estar ali educando nossos filhos. Então, a nível local, você acha que educação e segurança são duas prioridades para você. Na área de imigração, como que você vê imigração? Qual é o maior problema que você acha da imigração nesse momento? A imigração é algo que está bem crítico agora, porque nós estamos passando uma fase que no Brasil está muito difícil e a imigração aumentou bastante. Então, eu sou advogada de imigração e tem muitas pessoas vindo do Brasil para os Estados Unidos nesse processo do caicai. E agora eu sei que está dificultando mais, porque o Trump, desde o início, está tentando dificultar. Já começou a questão do muro, se bota muro, se não bota muro. Mas, enfim, teve uma época agora recente que ele pegou todos os agentes que fazem entrevista do processo de asilo daqui de Boston, de New Hampshire, mandou lá para a fronteira, para as pessoas que já estão entrando já poder ter sua entrevista de asilo já na entrada, para saber se qualifica, ok, dar o documento, e se não qualificar, já deportar direto da entrada. Então, está dificultando. Tem a questão da carteira de motorista, que as pessoas têm que dirigir, sim, a carteira de motorista. Ou seja, a vida para o imigrante nos Estados Unidos está realmente apertando muito mais em comparação com quando eu cheguei em 1996, que não era tão apertada, que era mais tranquilo. O imigrante conseguia fazer mais coisas. E agora o imigrante está mais perseguido. Então, nós estamos vivendo momentos difíceis, muito difíceis nessa questão da imigração. É verdade. E você, como vereadora, como que você acha que você pode ajudar a sua comunidade? Eu não estou falando só da comunidade brasileira, mas as pessoas que serão suas constituintes. Como que você poderá ajudar, como vereadora, nessa área de imigração? Você acha, por exemplo, que você pode ser um veículo intermediário entre a comunidade e as autoridades policiais, por exemplo? Como você acha que poderá, qual seria o seu papel? Então, como vereadora e também como uma cidadã da cidade e está podendo, e é advogada também nessa área de imigração, o que eu poderia estar fazendo, e é o que eu já faço clínicas, de estar ensinando à população qual o direito dela. Então, se a polícia vem e bate na porta de uma pessoa, se ela não tiver um mandato para poder estar ali, a pessoa não tem que abrir a porta. Então, são coisas simples que talvez as pessoas não sabem. E acaba por serem leigas, a autoridade acaba que toma proveito disso. Então, se está realmente informando e está ensinando os direitos, porque todos nós temos direitos nesse país. Tendo documento ou não tendo documento, nós temos os nossos direitos. Então, eu acho muito importante o conhecimento, passar esses direitos, passar essas informações, para que a popularização esteja informada. E a questão das autoridades, as autoridades vão estar ali sempre fazendo o trabalho delas. Então, já é uma área mais delicada. Mas, realmente, estar informando a população, acho que é uma coisa muito importante, porque aí, sim, a população vai poder saber o que é correto fazer naquela situação. Então, conhecendo os direitos delas, eu acho que é uma área que já começa muito bem. Igual aqui na cidade de Brockton, recentemente foi lançada, que eles estavam querendo criar a cidade de Santuário. E essa cidade de Santuário só saiu essa lei, essa proposta de lei que acabou que não passaram, porque mulheres vítimas de violência. E as mulheres vítimas de violência não tinham coragem de relatar o crime contra elas pelo fato de estarem indocumentadas no país. Isso é uma coisa muito séria. Mas, ao mesmo tempo, a imigração também tem uma lei que protege essas mulheres, que se elas reportarem o agressor e cooperarem com a polícia, que elas podem até conseguir o documento delas, que é através do visto 1. Então, tem essas informações. Apesar que essa lei não passou na cidade, tem outros modos que nós podemos estar informando a comunidade, as mulheres, se por acaso forem vítimas de algum tipo de abuso doméstico em casa, que está, infelizmente, acontecendo muito. E tem outras formas na lei que possam proteger elas. Isso é muito importante, está informando a população. Sim, com certeza. Com certeza. E com relação à mulher? Você falou na violência doméstica, que é um problema que a gente sabe que é grave não só na nossa comunidade, como de uma forma geral. Mas como você vê o papel da mulher em tudo isso? Não só na política, como na participação cívica, né? A mulher tem que estar fantástica, né? Porque agora nós, mulheres, estamos levantando. Então, já é... Eu estou, assim, muito feliz por saber que eu não sou a única mulher brasileira que estou concorrendo na política nos Estados Unidos, que tem outras mulheres fantásticas que vieram antes de mim e já conseguiram ser eleitas. Outros estão tentando ser eleitas também, como a mim. Então, isso já mostra um novo movimento. E eu estou muito feliz de saber que a minha comunidade, o meu povo, está mais envolvido na política. E a mulher tem, sim, que se envolver, não somente na política, mas em todas as questões cívicas. Então, muitas vezes, acontecem questões de violência, de filhos morrerem através de violência de tiros, armas. Então, são várias coisas que... É a mulher que tem que começar esse movimento porque nós conseguimos atingir e alcançar mais pessoas que a mulher sente o que o outro está sentindo, sabe? Então, eu estou muito feliz de saber que na minha comunidade tem mais pessoas. Saber que quando eu cheguei há 23 anos atrás, nós não tínhamos nem a Globo aqui. A gente ainda pegava aquelas fitinhas nas lojas brasileiras para poder assistir as novelas. Então, saber que hoje nós já estamos a ponto de estar nos elegendo, nos colocando na política e colocando ali na frente mesmo nessa batalha, nessa guerra, para poder fazer a diferença no nosso tempo, isso, para mim, é fantástico. E a mulher tem que continuar fazendo mais. Tem que estar indo mais. Porque quando nós colocamos alguma coisa para fazer, isso sai muito bem feito. Então, eu fico muito feliz com isso. É, parece que a gente exerce um papel de liderança, né? Exato. E é uma coisa que nós não podemos simplesmente ignorar e deixar as coisas irem acontecendo. Então, até eu mesma como advogada, é uma área que recentemente que as mulheres estão exercendo mais, que sempre foi dominada pelos homens. Então, até mesmo nas profissões, as mulheres estão indo e estão fazendo com excelência, fazendo muito bem. Que seja indo para o Exército, que seja sendo advogada, que seja sendo outras áreas, as mulheres estão entrando. E até mesmo na política. Então, é fantástico ver essa mudança. E eu espero ver muito mais ainda. Pois é. Então, essa talvez seja a minha última pergunta. Eu não sei, mas se você olhar daqui a 10 anos, se você olhar para frente, onde é que você quer estar? Qual é o seu sonho? É tão interessante essa pergunta, porque quando eu estava fazendo a faculdade, e era tão difícil, porque a gente tem que trabalhar o dia inteiro e fazendo faculdade à noite, e faz junto com outros americanos que têm o privilégio de estar só por conta de estudar dia e noite. Então, eu sempre pensava, mas por que eu estou buscando isso? Então, eu cheguei em um ponto que eu consegui aqui nesse país fazer minha faculdade de Direito. Eu passei no bar a primeira vez, e agora a política é algo assim tão novo que eu nunca imaginaria que eu poderia entrar. Então, daqui a 10 anos, para mim, eu ainda estou tentando processar os últimos 10 anos que passaram na minha vida, que foram indo assim tão fantásticos, tão rápidos, tantas conquistas. E agora, para mim, poder pensar nos últimos 10 anos que possa ser continuar a estar sempre avançando, continuar a estar sempre alcançando mais pessoas, continuar a estar sempre ali agarrando causas que eu realmente acredito para poder estar fazendo a diferença. Então, eu penso que estou indo no caminho certo. Então, você acha que as coisas aconteceram rápido demais, de repente? É, rápido e ao mesmo tempo devagar, porque tantos anos na escola, tantos anos trabalhando, tantos anos estudando, mas depois, quando terminou, uau, terminou, e aí já comecei uma nova etapa na minha vida, que é pós-formada, já consegui abrir meu escritório, já consegui ter meu escritório de imobiliária, e várias coisas. Então, agora eu pensei, por que não fazer alguma coisa para a minha comunidade? Por que não fazer alguma coisa para a minha cidade? Por que não fazer a diferença na vida de outras pessoas? Porque aquilo que a gente recebe, a gente tem que dar em dobro. Então, foi... Mas é por isso mesmo que eu entrei na política, para me poder estar simplesmente fazendo a diferença no meu meio. Porque eu tenho certeza que aquilo que foi colocado nas minhas mãos é para me poder estar passando para frente. Então, assim, que esses 10 anos possam ser mais 10 anos de muitas vitórias nas nossas vidas, de muitas diferenças, de muitas batalhas ganhas, e que possam ser um novo tempo, tempos melhores. Então, qual é a sua mensagem para a comunidade, para quem está ouvindo o programa Estação Mulher, do Grupo Mulher Brasileira? Qual seria a sua mensagem? Então, a minha mensagem nesse momento é vamos estar nos unindo, nós mulheres, nós da comunidade brasileira, estamos nos unindo. Apesar que vocês não são da cidade de Brópton, talvez muitos de vocês nunca vieram aqui nessa cidade, e temos outras mulheres também candidatas a vereadoras, e outros cargos também em outras cidades aqui perto, vamos estar nos unindo, porque uma vitória aqui, na minha cidade, que possa ser tão distante da sua, vai estar nos impactando, nos fortalecendo a comunidade brasileira. E quando a nossa comunidade nos unir e fortalecer como mulheres, e está fazendo a diferença, aqui onde nós vivemos, aí sim nós vamos poder estar mudando, nós vamos poder estar fazendo a diferença. Então, mesmo que seja difícil, questões de migração, nós vamos ter uma voz maior, para poder estar mudando o sistema, e isso nós só vamos conseguir quando nós nos unirmos. Eu moro aqui, onde que é a comunidade haitiana, eles são muito fortes, são muito ativos, e são realmente uma comunidade muito bonita, muito unida, e também a comunidade cabo-verdiana. Então, eu preciso da minha comunidade brasileira, para poder estar me abraçando, para a gente poder estar nos unindo, e para nós juntos, estarmos conseguindo levar para frente, essa jornada. Não só para mim, mas sim que vai ser algo que vai impactar a nossa comunidade, vai fortalecer a nossa comunidade, e vai estar colocando a nossa comunidade, no livro da história, nesse país, não só com coisas ruins, mas com coisas para estar fazendo a diferença. E isso é o legado que nós, como povo brasileiro, podemos deixar para esse país. Então, que nós possamos estar nos unindo, que nós possamos estar aqui juntos, para poder estar conseguindo as nossas conquistas juntos, que é a conquista de todos nós. Bonito. Muito obrigada, Rita. O Estação Mulher está à sua disposição, a gente deseja a você maior sorte nas eleições, e vamos lembrar aos ouvintes, que dia 14, segunda-feira, 14 de outubro, 6 da tarde, a Rita e mais três mulheres brasileiras, que estão na política, vão estar em uma mesa redonda aqui no grupo, conversando com você, comunidade brasileira, sobre os planos delas, como mulher, como política, e como participação cívica. E a gente conta com a presença de muita gente aqui. Está certo? Está bom, muito obrigada. Vai ser um prazer estar aí sim, com certeza. Obrigada, Rita. Obrigada pela entrevista. Boa sorte. Até logo. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Então, a gente ouviu agora a Rita Mendes, lá de Brocton, ela é candidata à vereadora, pela... vereadora lá em Brocton, e a eleição é dia 5 de novembro. Gente, como eu falei, no dia 14 de outubro, 6 horas da tarde, nós vamos ter aqui as quatro mulheres que estão concorrendo a eleições no dia 5 de novembro. A Rita Mendes, em Brocton. A Margaret Shepard está concorrendo à reeleição pelo Distrito 7, em Framingham. Priscila Souza está concorrendo ao Comitê Escolar, em Framingham. E a Stephanie Martins está concorrendo à vereadora em Everett. E nós temos também o Marconi Almeida, que é candidato à reeleição para o Comitê Escolar em Everett. Então, preste atenção, na eleição nós nunca tivemos tantos brasileiros, cinco brasileiros concorrendo, gente. Olha que coisa bonita. Olha que coisa maravilhosa. Olha que orgulho para a gente. A gente tem de votar nessas pessoas, se nós podemos votar para elas, se nós estamos na região delas, e a gente, se a gente não pode votar, porque ou não vota, ou porque não mora naquela área, mas a gente pode dar o apoio. Todas elas precisam de apoio. Elas precisam de uma palavra de apoio e elas precisam também de doações. É importante que a gente entenda a função política. Neste país, a gente participa não só batendo nas portas, dando apoio. Você pode não morar em Brockton, mas você pode ligar para a Rita e dizer eu me ofereço para ir bater na porta e pedir voto para você. Você pode fazer a mesma coisa com a Margarete, você pode fazer a mesma coisa com a Priscila e com a Stephanie, você pode ajudar as quatro. E você pode fazer uma doação 5, 10, 20, 30, 40, 50 dólares, você vai ajudar. E essa doação você pode descontar no imposto de renda. Então, nós precisamos ter um comportamento político, porque só através desse comportamento político a gente pode mudar a situação do país, a situação da nossa comunidade, a situação do nosso estado, da nossa cidade, para melhor. E você está no ar com a Estação Mulher, 12h30 AM, todo sábado aqui, de 11h a meio-dia. Eu sou a Heloísa Calvão, do Grupo Mulher Brasileiro. Eu volto já, já com você. Come on and build it up, build it up, I am a Nama e Nga Iwi have this day. We're the moving, Iwi, Dr. Le, Dr. Le, the future of our children are in your hands. We need you, we need you, we need everyone now. Sing a fucking Nga Iwi, tapano a, build it up, build it up, I'm a Nama e Nga Iwi have this day. Eu marika, Nga Iwi, o Aotearoa, build up our numbers and have your say on Census Day, the 5th of March, 2013. Please don't delay. We need you, we need everyone now. Sing a fucking Nga Iwi, tapano a, build it up, build it up, I'm a Nama e Nga Iwi, tapano a, Olha só, vocês ouviram a música do censo Cantada para as crianças de Nova Zelândia Em 2013, eles estavam anunciando o dia dos censos Em 2013 E para falar de censo Do censo em Massachusetts O censo dos Estados Unidos Que vai ser feito agora em 2020 Ninguém melhor do que a Márcia Que é brasileiríssima E que trabalha no censo Vai estar trabalhando exatamente com as comunidades de língua Portuguesa E ela vai explicar para a gente Por que é tão importante Que a gente preencha o censo Que a gente não deixe de preencher o censo Vamos ouvir a entrevista com a Márcia E se você tiver pergunta Você pode mandar um WhatsApp Para o Grupo Mulher Brasileira 617-202-5775 Nós vamos fazer um dia de feira Uma feira de trabalho para o censo No dia 16 de 5 às 7 No Grupo Mulher Brasileira Fala com a gente no WhatsApp 617-202-5775 Vamos conversar agora com a Márcia Marques Que é especialista em parcerias Para o censo 2020 Aqui nos Estados Unidos Para pessoas que falam português Para pessoas de língua portuguesa E vocês sabem que vai acontecer o censo Daqui a pouco o grupo tem uma parceria com o censo Para a gente aumentar o número de pessoas Que respondem ao censo E nós estamos fazendo também feira de trabalho aqui Nós já tivemos uma essa semana Vamos ter outra no dia Esqueci, 16 se não me engano 16 de outubro de 5 às 7 Márcia, tudo bem com você? Tudo jóia, Luísa Graças a Deus, tudo jóia Márcia, conta para a gente Que história é essa de censo? Por que existe um censo a cada 10 anos? Pois é O censo foi estabelecido pela Constituição Americana Desde 1790 Foi quando nós tivemos o primeiro censo aqui E a partir disso A cada 10 anos A Constituição manda que haja a contagem De toda a população do país De todas as pessoas que moram aqui Não só os cidadãos Mas todos que moram aqui Isso vem acontecendo a cada 10 anos E a próxima contagem é agora O ano que vem, em 2020 A partir de março As operações vão começar E por que é importante a gente saber disso? Por que é importante que a gente participe Dessa coleta de informação? Olha, Luísa, é muito importante Por muitos motivos O primeiro deles é porque Dependendo do número do censo A definição dos distritos Dos distritos políticos Dos distritos escolares E tudo isso depende dos números oficiais do censo Mas, para nós, especificamente Acho que o que é mais importante É a questão dos fundos Porque todos os anos O governo federal distribui 675 bilhões de dólares Para as comunidades Para os serviços públicos Polícia Se há escolas Hospitais Bombeiros E outros serviços De atendimento A comunidade carente Como o Section 8 Wiki Todos os programas sociais Dependem desses números Então, se por acaso Há uma contagem menor A cidade Deixa de receber esses fundos E deixa de prover Serviços Para aqueles que precisam Pois é Você tem a ideia De, assim Quantos brasileiros Que responderam ao censo Em Massachusetts Em 2010? Em 2010 A contagem Foi Se não me engano Preciso checar esse dado Eu acho que foi Cerca de 62 mil Brasileiros Quer dizer? Mas é É meio complicado Eloísa Não há uma pergunta Específica Sobre se a pessoa É brasileira ou não Pois é Então, a minha A minha questão É o seguinte Oficialmente Entre aspas De acordo com o censo Norte-americano Existem 62 mil brasileiros Em Massachusetts Certo? Na verdade não Porque nós temos Outras pesquisas O censo Na verdade É o equivalente Ao IBGE do Brasil Então nós temos Várias pesquisas Porque toda a questão Demográfica e geográfica Do país Depende das pesquisas Do censo Então há uma outra Pesquisa Que é feita Todos os meses Que se chama American Community Survey Essa pesquisa Dá dados Mais recentes Porque ela é feita Todos os meses Então E essa pesquisa Ela faz uma pergunta Específica Da nacionalidade Da pessoa Se ela é brasileira Ou qual é a nacionalidade Dela Então Para termos Um dado Mais atualizado Do censo Existe Um website Do censos.gov Que dá para ir lá E acessar Qual foi o último Número Da última pesquisa Da American Community Survey A gente tem números Mais atualizados Certo E o que que você Acha que Como que a gente Pode trabalhar Esse ano Para garantir Que mais brasileiros Que toda a nossa Comunidade Preencha O censo Eu acho que é importante Luísa Que as pessoas Entendam Que o censo Não tem nada a ver Com outras Agências Do governo Toda Toda informação Toda data base Do censo É individual Para o censo Não há acesso De outras agências Nem de migração Nem de polícia E a IRS Nenhuma outra agência Tem acesso Ao nosso Database O nosso Database É somente Privativo De uso Do censo Para dados Estatísticos Então há muita Falta de informação Na comunidade Que tem medo Medo Que a imigração Possa ter acesso A essa informação Eu acredito Que se houver Um esclarecimento Uma conscientização Da nossa comunidade Que não há esse risco Não existe esse risco Eu acho que facilita Muito o pessoal Perder esse medo De participar do censo Mesmo porque Existe uma lei Nos Estados Unidos Que se chama Title 13 Título 13 Que proíbe O censo De divulgar Informações Pessoais Das pessoas Ainda que Qualquer pessoa Vá buscar Esse tipo De informação Qualquer agência Outra agência Do governo É proibido Por lei Compartilhar Informações Do censo Pessoais E como Que vai funcionar O censo Esse ano Porque em 2010 Eu tenho a impressão Que se podia Preencher online Ou ir Uma pessoa Na sua casa Esse ano Me parece Que as possibilidades São mais abrangentes Não? Esse ano Tenho Boas novidades Para a nossa Comunidade Porque na verdade Até 2010 A única forma De preencher O censo Era através De papel Toda casa Recebia um Formulário De papel E tinha que Preencher Aquele formulário No papel Mas finalmente Chegamos no século 21 E agora Vai ser possível Responder o censo De quatro formas Todas as casas Do país Vão receber Uma carta No mês de março Com um link E aí a pessoa Que está ali na casa Que recebe aquela carta Ela pode ir no computador Entrar naquele link E responder O censo Online E a grande novidade É que vai ser Possível responder Em português Eles têm pela primeira vez O censo Disponível em 12 línguas Fora o inglês Então a pessoa Pode ir Vai naquele link Preenche ali Online Em português E é muito fácil Muito simples São dez perguntinhas Não tem nenhuma pergunta Que envolve Cidadania Estatus Migratório Não se pede Social Security Não se pede Conta bancária São perguntas Muito simples E a pessoa Vai Preenche E está cumprido Ali O seu dever Se a pessoa Não tem facilidade Com a tecnologia Não tem um computador Disponível Não se sente à vontade Fazendo no computador Existe um número De telefone Que vai vir Nessa cartinha Também Que a pessoa Pode ligar Para esse número E preencher Por telefone Também falando Com alguém Em português Essas mesmas Doze línguas Vão estar disponíveis Por telefone Também Se a pessoa Não responder Se aquela casa Não responder Nem online Nem por telefone Aí sim Ela vai receber O questionário De papel em casa Mas esse questionário Só vai ser em inglês E espanhol E a pessoa Pode responder Desse questionário Vai vir um envelope Pré-pago Ela pode colocar De volta E mandar Pelo correio E o que que acontece Se eu totalmente Ignorar tudo isso Não responder questionário Não atender ligação Não quiser mesmo Preencher o censo Ou não me importar Alguma coisa Pode acontecer Sim O que vai acontecer É que nós vamos Estar enviando pessoas Para bater nas portas Daqueles que não responderem Então alguém Vai estar batendo Lá na porta E não é só uma vez Os funcionários São vários funcionários Diferentes Que vão em dias Diferentes Horários Diferentes Até encontrar A pessoa em casa Então vai de manhã À tarde À noite No final de semana Até encontrar A pessoa Para que ela possa Responder Ali Em pessoa Com o funcionário Do censo Certo E Márcia As pessoas Que estão ouvindo A gente Quando é que começa Isso Quando é que começa Esse processo Do censo Quando que eu posso Esperar Que eu tenha Que começar A preencher Esse formulário Do censo Então Eleza Vai As cartinhas Vão estar chegando Provavelmente Na segunda Quinzena De março E também É importante Lembrar As pessoas Quando receberem Aquela carta Vai vir Do departamento Department of Commerce US Department of Commerce Quando receber Esse envelope Do departamento De comércio Não precisa Desesperar Porque está escrito US Não é nada Da imigração Não é nada De outras Outras agências Do governo É o censo Então Não precisa Entrar em desespero Não jogue fora A cartinha Pegue a cartinha Abra E siga As instruções Ali Ou pelo computador Ou por telefone Certo Isso está acontecendo Em março E tem um prazo Para acabar? Olha A pessoa pode responder Até o final De julho Só que se ela Não responder Até o final De abril Pelo computador Ou pelo telefone Aí corre o risco De alguém Bater naquela porta Daqueles que não Preencheram Então Então A nossa orientação É que a pessoa Possa estar preenchendo O mais rápido possível Assim que receber Realmente A cartinha Para evitar Que uma pessoa Que chegue muito tarde A resposta E uma pessoa Vá na casa Para pegar Para coletar As informações Pessoalmente Tá E essa Essa questão De preencher o censo Se eu não entendo Quando eu receber a carta Eu não entendo Mesmo que esteja em português Eu não sei fazer nada disso Aonde que eu posso ir Para buscar ajuda? Então Nós estamos Fazendo parcerias Com várias Igrejas E organizações Comunitárias O Grupo Mulher Brasileira Mesmo É um grande parceiro nosso Sempre ajudou Nos últimos censos Não só Agora em 2020 Mas tem ajudado A divulgar o censo Nesses últimos Censos Nesses últimos decênios Que nós tivemos Então nós estamos Pedindo para esses Parceiros Para criar Um dia do censo Em março Onde a pessoa Pode trazer a cartinha E responder o censo Ali mesmo Naquela organização Ah Isso vai ser muito legal Então vai ter um dia do censo A gente pode Anunciar um dia do censo Em março De 2020 E quem quiser Vem aqui E preenche o censo Vai ter gente Que fala português Quer dizer Claro Nós todos falamos Eu posso falar aí Ou alguém Que fala português Vai estar para ajudar E responder qualquer dúvida Qualquer pergunta Então tem várias alternativas Ninguém tem desculpa Para não responder Né Márcia Ninguém tem desculpa Agora uma outra coisa Muito importante Quando chegar a cartinha É importante Que você encolhe Todo mundo Que mora na sua casa Mesmo aqueles Que estão de help Que isso é uma coisa Muito comum Na nossa comunidade Está ajudando As famílias Que chegam Então às vezes Você recebe a cartinha Na sua casa E pensa Que tem uma família Que você está ajudando Mas que não é Não vai ficar morando Definitivamente ali Essa família Também precisa ser contada Porque ela já está Ali no país Então ela tem que ser contada Porque se não contar Nesse Onde ela está morando Em março Ela não vai ser contada Como alguém Que mora aqui Que precisa de serviços Mas e se eu tiver Com uma visita em casa Meus pais estão visitando Do Brasil Por exemplo Precisa incluí-los Não Se for temporário Não Somente essa pessoa Estiver morando aqui Ou com a intenção De morar aqui Ainda que não tenha documento Não tem problema Não tem problema É somente Para podermos ter a noção De quantas pessoas Vão precisar De serviços públicos E de todos os serviços Que a gente usa Na verdade Escolas Médicos Quer dizer Não O censo não quer saber Se eu cheguei aqui De primeira classe Ou vim nadando Não Nem tem como Saber Não existe nenhuma pergunta Que vai Que possa dar Nenhuma indicação Que isso aconteceu Certo Muito bom saber Agora Marcia Vamos falar sobre a feira de trabalho A gente já fez uma Aqui no Grupo Mulher Brasileiro Nós tivemos Duas pessoas Infelizmente Nenhum brasileiro Mas tivemos duas pessoas Que aplicaram E vamos ter outra No dia 16 Que feira de trabalho é essa? Por que o censo Está contratando? Sim, Heloísa Nós precisamos De muita gente Porque o censo Na verdade É a maior Operação Do país Em tempos de Fora guerra Mobiliza mais gente Mais recursos São quase 500 mil pessoas Que vão ser Contratadas No país todo Só para essa operação Então nós precisamos De muita gente E a preferência É dada para quem Fala outras línguas Nós precisamos De bilinguals De pessoas que falam Português Espanhol E outras línguas Então nós estamos Já com as inscrições Abertas Existe um website Que a pessoa pode Da sua própria casa E fazer a inscrição A aplicação Para as vagas de trabalho É o 2020census.gov Barra Jobs J-O-B-S E qualquer um Pode ir A qualquer hora Desse website Fazer a aplicação Mas para facilitar A vida das pessoas Também a gente tem Essas feiras de trabalho Inclusive o Grupo Mulher Brasileira Ofereceu já uma Essa semana No dia 16 De outubro Das 5 Às 7 Vai ter outra A pessoa só vem E preenche ali mesmo No computador A aplicação Para o trabalho Tem algum requisito? Qualquer pessoa Pode concorrer Ou quais são Quais são as exigências Do censo? É muito simples A única exigência É que a pessoa Tenha 18 anos de idade Um Social Security Válido E qualquer um Pode aplicar Nós até Encorajamos a todos A aplicarem Porque Vai haver um treinamento E o trabalho É muito Muito simples Na verdade E são muitas vagas A maioria Part time Com um salário Muito bom Na área de Boston O salário De 25 dólares Por hora E mais Um reembolso De milhas Que a pessoa Dirigir no seu carro De 58 centavos Por milha Dirigida Olha aí gente É uma oportunidade Você que está ouvindo Você está precisando De um part time Esse part time Vai de quando a quando Você sabe? Ele deve começar Em março Na verdade O trabalho Começa em março Do ano que vem Mas a partir de fevereiro Já vão estar Chamando os aplicantes Para fazer o treinamento E ele vai até julho Ou ele prolonga mais? Ele prolonga mais Porque são várias operações E a gente vai chamando Por operações É um trabalho É um trabalho que é Muito flexível A pessoa pode trabalhar O dia que ela quiser As horas que ela quiser Não há uma exigência De um horário específico Então é muito bom Para mães Ou para Pessoas que Por exemplo Tem companhia de limpeza De casa Que às vezes A patroa cancela Aquele horáriozinho Para fazer um Dinheirinho extra No censo Certo Então Pessoal Presta aí atenção Dia 16 De outubro Quarta-feira É uma quarta-feira Aqui no Grupo Mulher Brasileira De 5 às 7 A Márcia vai estar aqui Para ajudar você A preencher os papéis Se você quiser Concorrer a uma dessas vagas Do censo Márcia Alguma coisa Que eu esqueci de perguntar Que você gostaria De acrescentar Alguma mensagem Que você queira deixar Para a nossa comunidade Com relação ao censo A importância Das pessoas Participarem Do censo Eu só queria enfatizar Eloisa Que é muito importante Que todos nós Participemos do censo Porque Para não acontecer De perdermos Recursos Para os serviços Que nós precisamos Principalmente Para crianças Às vezes A gente esquece De colocar a criança Um bebê No censo Uma criança pequena Isso é muito importante Porque o número De crianças Vai definir Quanto dinheiro Vai para contratar Professores Para determinada Série Então sabendo Que existem Tantas crianças Que precisam De professores Na segunda série Na terceira série Na quarta série O governo O governo vai dar O governo vai dar Dinheiro para isso Se não soubermos Quantas crianças Tem necessidade De professor Para aquela série O que vai acontecer Menos dinheiro Menos professores Classes Desinchadas E os seus filhos Vão ter Uma qualidade De ensino Inferior Porque não houve A participação No censo Ninguém sabe Que tem brasileiro Aqui Pelo menos Os números Não refletem A realidade E as pessoas Não sabem Da necessidade Da comunidade Não podem oferecer Serviços Porque não sabem Da necessidade Da comunidade Exatamente Exatamente E há muito mais Pessoas E organizações Interessadas Em ajudar Do que prejudicar A nossa comunidade Mas nós precisamos Desses números Para poder Tornar essa ajuda Possível Márcia Super obrigada Pela sua participação Na Estação Mulher Com certeza Você vai voltar Porque a gente Está começando Esse trabalho De conscientização Sobre o censo Eu acho que é importante Que a gente fale Sempre sobre isso Mas obrigado Pela sua participação Obrigada Pela parceria Eu que agradeço Luísa Obrigada também Por todo o esforço Do Grupo Mulher Brasileira E que todos Tenham um bom dia Obrigada Tchau Tchau Então vocês ouviram A entrevista com a Márcia Falando tudo Sobre o censo Nós vamos Nós vamos fazer Um trabalho Bem agressivo Com o censo Porque nós precisamos Como a Márcia explicou Que a nossa comunidade Responda ao censo E que a nossa comunidade Se identifique Como brasileira E brasileiro No formulário do censo Nós não podemos dizer Para as pessoas Como elas devem se identificar Mas A gente precisa ter Visibilidade Dentro dos Estados Unidos E se a gente se identificar Como branco Como negro Como latina Latino Hispanic Hispanic Hispano Não identifica O brasileiro Por quê? Porque nós falamos Uma outra língua Nós falamos português E se a gente se identificar Como latino Aqui nos Estados Unidos É entendido Como falante Da língua Espanhola E aí nós não recebemos Recursos na nossa comunidade E a gente tem Uns poucos minutos Antes de ir embora Mas eu quero Falar com vocês Anunciar Uma coisa muito boa Que a gente vai fazer Aqui no grupo Que é A matrícula escolar Para as escolas públicas De Boston A partir dessa semana Dia 10 Quinta-feira Uma vez por mês Nós vamos ter No Grupo Mulher Brasileira Em Brighton Uma equipe Da Secretaria de Educação De Boston Matriculando Não só brasileiros Como todas as outras pessoas Que moram na área E que podem se matricular ali Não precisam ir Nos outros centros De matrícula De Boston Então anote aí Lápis e papel na mão Bota na porta da geladeira Para você saber Que De nove De dez às cinco Da tarde Não De dez às seis Da tarde Uma vez por mês Nas quinta-feiras Vai ter alguém No Grupo Mulher Brasileira Da Secretaria de Educação Fazendo matrícula E eu vou passar os dias Para você agora O primeiro dia É dez de outubro Esta quinta-feira que vem Novembro Quatorze de novembro Doze de dezembro Dezesseis de janeiro De dois mil e vinte Treze de fevereiro Doze de março Nove de abril E quatorze de maio Olha aí gente Uma vez por mês Você pode vir No Grupo Mulher Brasileira Tomar um cafezinho Com a gente Bater um papo E fazer a matrícula Das crianças Saber sobre escolas Tem informação Sobre algum outro serviço E aproveita E faz a matrícula Vocês sabem Que aqui nos Estados Unidos A criança precisa ir para a escola A partir dos seis anos É a lei A outra coisa Que eu quero Anunciar para vocês É que no dia Quatorze Que é a segunda-feira Dia Que é o feriado De Colombo De Colombo Cristóvão Colombo Mas nós não estamos festejando O feriado De Cristóvão Colombo Nós vamos fazer Uma mesa redonda Com as quatro brasileiras Que são Candidatas A cargos eletivos Em Massachusetts E nós convidamos você Para essa conversa Para essa mesa redonda Seis horas da tarde Segunda-feira Quatorze de outubro Nós vamos conversar Com a Margaret Shepard Que está concorrendo A vereadora Pelo Distrito 7 De Framingham Nós vamos conversar Com a Priscila Souza Que está concorrendo A uma vaga No Comitê Escolar De Framingham Nós vamos conversar Com a Stephanie Martins Que está concorrendo Para Vereadora em Everett E nós vamos conversar Com a Rita Mendes Que também está concorrendo A vereadora Em Brockton Então Você está convidada A participar dessa conversa Embora você possa Não morar Em uma dessas cidades Talvez você não possa Votar na Margaret Na Priscila Na Stephanie E na Rita Mas é importante Que você saiba Que tem quatro mulheres brasileiras Que estão concorrendo Isso é uma vitória Grande para a gente Nós tivemos a Margaret E a Priscila E a Stephanie Nas últimas eleições Dois anos atrás A Margaret Foi eleita Agora está concorrendo A reeleição E agora nós temos Quatro Temos uma em Brockton Além do Marconi Almeida Que está concorrendo Ao Comitê Escolar Em Everett Então, gente Não perca essa oportunidade De vir ouvir Essas mulheres Saber por que Que elas resolveram Entrar na política É bem interessante A gente saber Por que Que elas entraram Na política Qual é Por que Que a gente Deve participar Da política local E nacional Porque isso tem São essas pessoas São esses políticos Que decidem A nossa vida Decidem Políticas Que impactam A nossa vida Decidem Políticas locais De transporte De saúde De saúde De escola De várias coisas Dentro da nossa Da nossa comunidade E a nível nacional Decidem Sobre políticas Nacionais Imigração Por exemplo É uma coisa Que afeta A nossa vida Todos os minutos Da nossa vida E você precisa Participar disso Lembrando que No dia 16 De 5 Às 7 Da noite A Márcia Vai estar Aqui no grupo Fazendo Uma feira De trabalho Do censo Ela vai ajudar Você a aplicar Para o emprego No censo Se você quiser Concorrer ao emprego No censo Eles pagam 25 dólares A hora E o horário É flexível Você pode trabalhar De noite Você pode trabalhar Final de semana Feriado Na hora do almoço Você faz O seu horário E é uma coisa Temporária Então é legal Para fazer um pé de meia Se você está precisando De um dinheirinho este Para comprar Alguma coisa Que você queria Para investir Na sua casa Para fazer uma viagem Com a família Olha aí Essa é uma oportunidade Lembrando também Que provavelmente Esse mês ainda Teremos uma clínica De família Aqui no Grupo Mulher Brasileira Com estudante brasileiro De Harvard Que vai instruir Vai ouvir E vai orientar Casos de família São casos De divórcio Pensão alimentícia Guarda dos filhos Paternidade E tutela Ok? A gente não tem um dia Ainda marcado Mas vamos ter Você pode mandar Um WhatsApp Para 617-202-5775 Para você conversar Com a gente E dizer O que você precisa saber Sobre família E nós daremos o dia Para você Vamos marcar o dia Lembrando também Que nós temos No dia Toda sexta Toda terça-feira Às seis da tarde Repetindo Toda terça-feira Às seis da tarde Nós temos Aulas de inglês As aulas são gratuitas Pedimos uma doação De 25 dólares E aos domingos 11h30 Temos aula de cidadania Então Para você ver Que nós temos Um calendário Cheio Um calendário Cheio Esse ano Esse mês De outubro E daqui Para o final Do ano Temos um calendário Bem cheio A gente tem também A nossa clínica De direitos trabalhistas Que você Pode Acessar Se você Teve problemas De roubo de salário Se você teve Problemas de queda No trabalho Um acidente de trabalho E o patrão Não lhe socorreu Tudo isso Vai Na clínica de trabalho E a Lídia Ferreira Que é a organizadora Da clínica de trabalho Pode lhe ajudar Com isso Nós temos Também Fazemos também O registro eleitoral Se você acabou De se tornar cidadão Ou cidadã Adquiriu a cidadania Norte-americana E quer se registrar Para votar Gente Lembra Dia 5 de novembro 5 de novembro Nós temos eleições Municipais E é por isso Que a gente está fazendo Essa mesa redonda Com as brasileiras Que estão concorrendo A cargos eleitivos O Estação Mulher Dessa semana Está acabando Eu vou deixar você Com Chico Buarque O quarteto em si E Tom Jobim E Sabiá Sabiá É aquela música Que é considerada A música do exilado De quem está longe De sua terra E não pode voltar Então deixo vocês Em muito boa companhia Chico Buarque Tom Jobim E Quarteto em si Sabiá Vou voltar Sei que ainda vou Vou voltar Para o meu lugar E ainda mais É ainda mais Que eu ouvi Quero te ouvir Cantar Cantar Uma sabia Cantar O meu sabia Que eu ouvi Vou voltar Sei que ainda Vou voltar Vou deitar A sombra De uma bandeira Que já não há Colher a dor Que já não dá E algum amor Talvez fosse Esportar As noites Que eu não queria Anunciar O dia Vou voltar Vou voltar Sei que ainda vou Vou voltar Não vai ser Enquanto E Cristo Nos guard Hoje E foi Enquanto Eu Enquanto Eu Vem Enquanto E Vem Estrada E Vem Esquilho E Vem Tudo E Nada De Esquecer E De Esquecer E Amém.